A água é forte da vida, não dá pra despediçar Hora, hora, beija, vamos beber cerveja pra economizar A água é forte da vida, não dá pra despediçar Hora, hora, beija, vamos beber cerveja pra economizar Eu pego uma, pego duas, pego três Não tem que ter que despediço, não é por outra vez Eu toco conta, tudo é novo na folia No carnaval eu tô no corre de alheia Eu pego uma, pego duas, pego três Não tem que ter que despediço, não é por outra vez Eu toco conta, tudo é novo na folia No carnaval eu tô no corre de alheia Olé, olé, olá, traz mais uma pra despediçar Olá, olá, olé, tô balançando mais ainda todo o tempo Olá, olá, olé, traz mais uma pra despediçar Olá, 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 olé, traz mais uma pra despediçar Olá, olá, olé, traz mais uma pra despediça Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma